Tô camado nela Tô pagando pau Tô doente de amor Eu tô passando mal Tô camado nela Camado eu estou Dessa vez a paixão me pegou Não durmo direito Rolo no colchão Só pensando nela Que vida de cão Vejo o travesseiro Creia quem quiser Chora igual criança Por essa mulher Nunca em minha vida Me sentia assim Se ela não voltar O que será de mim? Tô camado nela Tô pagando pau Tô doente de amor Eu tô passando mal Tô camado nela Camado eu estou Dessa vez a paixão me pegou Tô bebendo todas Quem me vê da dó De beber por ela Eu tô só o pó Beijo travesseiro Creia quem quiser Chora igual criança Por essa mulher Nunca em minha vida Me sentia assim Se ela não voltar O que será de mim? Tô camado nela Tô pagando pau Tô doente de amor Eu tô passando mal Tô camado nela Camado eu estou Dessa vez a paixão me pegou Tô bebendo todas Quem me vê da dó De beber por ela Eu tô só o pó Beijo travesseiro Creia quem quiser Chora igual criança Por essa mulher Nunca em minha vida Me sentia assim Se ela não voltar O que será de mim? Tô camado nela Tô pagando pau Tô doente de amor Eu tô passando mal Tô camado nela Camado eu estou Dessa vez a paixão me pegou Eu tô com o amor Tô camado nela Eu tô com o amor Eu tô com o amor Tô com o amor Eu tô com o amor Eu tô com o amor Obrigado.